O manto do seu time tá muito barato na Hulk Sports, link da loja na descrição E fala aí molequeada, geração gamer na parada Chegando aqui no pique pra mais um episódio do nosso Rumo Estrolato com o Garoto GG Jogando no Boca Juniors e será que hoje mano sai o primeiro gol do moleque? Apesar de tudo vocês tão vendo aí ó, pontuação média de apenas 4.8 É porque é aquele esquema né mano, a gente joga como meia de ligação Já que o Boca não tem pontas assim como o Corinthians não tinha E por isso a gente jogando avançado tem uma nota ruim apesar de jogar bem né Mas hoje a gente vai tentar fazer gol atrás de gol pra melhorar essa nota Esse aí é o esquema tático pra quem tava perguntando do time do Boca E a gente já vai pegar o Arsenal aqui no primeiro jogo Campeonato, mano argentino é complicado O time tá mal, a gente chegou aqui já na sétima rodada Estamos com 18 pontos na décima segunda colocação E vamos brigar pelo título Podem ter certeza que a gente vai ir pra cima E hoje como é um episódio mais diferente Já jogamos dois com esse cabelo Vamos dar uma mudada nele Vamos dar uma raspada rapaziada A gente ainda não jogou com o cabelo raspado nessa série Vamos manter a cor Só que dessa vez raspada aí é um estilo diferente No próximo episódio a gente muda A gente sempre vai mudando E a chuteira de hoje também Pra combinar com esse cabelo, cara Vamos voltar pra aquela amarela Que combina mais aí com o cabelão do moleque Amarela, verde, sei lá Tanto faz, né Já deixa o seu like se tá curtindo a série Se inscreve se é novo por aqui Porque ajuda demais, cara Vamos tentar bater uma meta de likes aí De 600, 600, vai Uma meta bem fácil, cara Vamos lá, explode esse like Pra essa série nunca morrer E a gente ir com ela até no PES 2021 Só depende de vocês Vamos com o uniforme 2 E bora pro jogo Jogo fora de casa Vai ser tenso Vai ser torcida Empurrando todo o tempo O time e o adversário E a gente sabe disso, né Vamos fazer o melhor pra cima deles E o GG, ó mano Eu acho que ficou maneiro, hein Eu acho que ficou maneiro Olha aí o cruzamento Bola passa por todo mundo Vem sobrando ali Vamos pedir O passe é bom, mano Pra cima deles Já vem armando o GG pro chute Tá complicado Os caras pressionaram Vamos abrir essa jogada Pede um 2 Devolve, cara Devolve, mano Pra gente chegar chutando de frente Vamos partindo o GG Busca ela aqui atrás E vem pra cima Alguém aparece ali Pra gente meter o passe Bola no meio A tabela agora bate pro gol Explodindo a defesa Tem mais uma no Boca GG encosta Vamos no 1-2 Com o meio campo Vai, mano Devolve, devolve Pra pancada No cantinho Na trave, mano De biquinho Estilo Ronaldo Fenômeno em 2002 E Romário fazia muito isso Mais uma do Boca O jogo esquenta GG domina Já deixando na saudade O marcador Vem mais um Vamos cortando No talentinho Vem, GG Vai, 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 moleque No capricho Levantou O goleiro pega Olha a bola Vamos GG O goleiro pega Defesaça Volta de novo com o time do Aça Não vamos pressionar Pra tomar Boa, GG Agora, moleque Pra armar o contra-ataque Já vai pedindo a frente A marcação não vem Só tem um, cara Só tem esse doido Vamos cortar Não conseguimos Vem a bola O goleirão pega Vamos pedir Agora, mano Quem sabe agora Já dá o toque Já vem na passagem GG Nossa, mas o cara Volta a jogada lá atrás Ao invés de vir pra frente Vem o Boca tentando Vamos se infiltrar Aqui mais no meio Vai pedindo essa bola A frente, GG Já passou Ah, tá de sacanagem Olha o cruzamento Que o cara me mandou, velho Deu de graça E vai acabando o jogo Mais um 0x0 Se bora pro próximo O jogo agora é contra o Rosário Central Aqui no La Bombonera Pra cima deles, cara Por muito pouco A gente não fez o primeiro gol E o time tá, mano Tá com o ataque aí bem fraquinho O time não arma as jogadas O meio campo não tá funcionando Tá difícil, cara Se continuar assim No meio da temporada Eu vou meter o pé Não vai ter condição de ficar Vamos lá, vamos lá, time Acerta um passe Pelo amor de Deus A bola é boa Vamos infiltrar aqui Bolão do GG Nossa, velho Eu tô perdendo a paciência Com esse time E olha que quem chutou Agora foi o Tevez Opa, GG brigou Recuperou aí pro Boca Mas acabou o primeiro tempo Mano, sinceramente Eu tô passando muita raiva Eu não sei se o time vai melhorar Vai acontecer alguma coisa Mas o jeito que tá aqui A gente vai brigar É pra não cair, mano Todo passo que a gente dá Os caras perdem a bola E olha só aí embaixo Onde tá perto o nome do GG Os caras tão jogando De seta pra baixo Em casa, velho Jogando em casa Ao invés de botar o time Mais à frente Tá todo mundo Recuadão ali Do meio pra trás Aí o cruzamento O goleiro sai de soco Vamos lá, vamos lá Quem sabe agora Agora deu, mano Agora deu pro contra-ataque GG já mete Ela pro Tevez E já tamo pedindo Vem Tevez Boa, garoto Boa, garoto Vai pra cima GG Meteu no meio Carlitos Tevez Acabou o jogo Tivemos nota 6 Mas, cara Mais uma vez O time apático Em campo 30% Apenas de posse de bola Jogando em casa Caímos pra décima Terceira posição E agora temos A segunda rodada Da Libertadores da América Vencemos o primeiro jogo Vamos em busca Dos 6 pontos Quem sabe na Liberta O time se encontra em campo Vence aí, rapaziada Pra cima do Deportivo Tátira Aqui no estádio deles Vamos ver como o treinador Vai se comportar Na Libertadores Por enquanto Ele tá uma retranca danada E olha só, mano Olha que doideira Aqui fora de casa Na Liberta Ele botou o time Com seta pra cima O time mais avançado Olha só No campeonato argentino Que era pra ele fazer isso Em casa Ele não fez Vamos ver se vai dar certo Eu acho que sim Vamos começar essa jogada aqui No talento Mata ela no peito Cola no peito Faz a finta O cara faz a falta Bate rápido Bate rápido Isso, mano Pra correr Vamos lá, time Aí sim Eu quero ver raça Eu quero ver o time ofensivo Bola pro GG Vamos invadindo a área Vamos no talento Alguém na área O toque Pro chute Vai, pai O goleiro faz milagre Bola de novo com o Boca Impressionante, velho Olha o Deportivo Dentro da área Bateu O goleiro Pegou No rebote O cara Perdi Inacreditável Também Do lado deles E olha o contra-ataque Aí do Deportivo Na trave Vamos encostar mais no meio Cara Pra fazer tabelas E deu certo Vamos metendo na frente Pro camisa 27 Ele não tem o domínio Pelo amor de Deus Ninguém acerta nada Nesse time Vai mais uma vez Ali o Deportivo O Boca pressiona O GG Veio buscar Veio buscar a jogada Tamo na esquerda Vamos tabelando Vamos encher o pé Até o nosso chute Tá saindo fraco Mais um 0x0 Eu não tô acreditando Que tá A lambança Que eu fui fazer Na minha carreira Com esse time Que os caras Não tem sangue Se não mandar esse treinador Embora Ou botar algum jogador Não vai ter condição A gente tá saindo Da nossa posição Por isso estamos Tirando nota tão baixa E olha o grupo Estamos em segundo Com quatro Empatamos justamente Com o líder Resistir jamais Mais um jogo Aqui no La Bombonera Pra cima do Bolívar Terceira rodada Da Libertadores Da América Fase de grupos Aí vem o GG escapando Usou da velocidade Marcação vem Ele ameaça o chute Ameaça o drible também Dá aquela pedalada Ninguém encosta Olha só mano O time Nossa Tá impressionante Ninguém vem E saca só Nossa seta Novamente O treinador Deixou o time Todo recuado Em casa Não dá pra acreditar No que ele tá fazendo Vem bola aí no meio GG pede O cara manda pelo alto Ao invés de mandar rasteiro Mas deu certo Vai mandando Vai pro gol Goleiro defende Ó Perdi a cabeça já mano Já perdi a paciência Meti um carrinho bobo Ali por trás Não tinha nada Que fazer isso Mas já meti o carrinho Só pra descontar Um pouco dessa raiva O time não joga É inacreditável Olha a seta Isso aí que mata de raiva Quando a seta tá pra baixo Se ninguém vem dar apoio Pra gente fazer tabela Aí a gente corre Praticamente sozinho Só a gente E o centro avante Ali no máximo Falta perigosíssima Pro time do Bolívar Vem batida Explode na defesa Vai sobrando com quem Com os caras de novo Mano Vamos sair aí pra marcar Vamos lá Pressiona Boa Agora Mete essa na frente Pra gente partir no contra-ataque Tem o Teves ali Vamos puxar no meio Olha Não tem mais ninguém Não tem Os caras demoram demais Pra chegar A gente fez a jogada certa Ainda Aí o goleiro depende Volta no Teves Vamos pedir Não Teves Aqui Teves Aqui Caralho Vai lá Se apresenta GG na direita Recebe o passe Quem é que vem Quem é que vem Três pra marcar E ninguém pra gente tocar Tá aparecendo o lateral Aqui de boa Tá impedido não Tá não Passe contigo Agora devolve Isso mano Finalmente uma tabelinha ali Pra funcionar Rola ela Pede de novo Ah não Tá tirando Os caras tão tirando Jogada ensaiada ali do Boca O Teves se aproxima Vamos pedir ela aqui Isso mano Finalmente eles socaram Vamos lá GG Vamos pra finta Impor um Deu toque pro Teves Recebe de novo Tá valendo tudo Isso Explode na defesa Vem mais uma Vai 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 Manda na frente O juizão parou E deu falta de ataque Tá bem o GG Tirou na bola O juizão vai expulsar Vai expulsar mano Vai expulsar Já temos amarelo Chegou ali pra conversar Vai falar Opa Não mano Graças a Deus Ele não deu cartão Mas ameaçou né Próxima falta É a expulsão E pra mim cara Poderia ser O justo Era expulsar Carrinho por trás É perigoso Aí tira o time do Boca Vamos lá cara Vamos lá Toque no Teves A bola é boa Devolve O Teves já saiu mano Vamos abrir essa jogada Lá na esquerda Já vem metida de bola Manda o calcanhar Boa bola Agora sim Finalmente Finalmente Acertaram o partido Gol Boca Juniors Aleluia O time jogou O time jogou A gente teve quase Tendo expulso Aí no jogo O juizão colaborou Nos deixou Nos deixou E o GG Faz seu primeiro Gol com a camisa Do Boca Vamos ver se daqui Pra frente Haja uma esperança Cara Pra mim Deu uma esperança Uma melhora Olha só O time jogou bonito Veio tabelando Até a nossa finalização De canhota No cantinho Golaço Golaço E acabou o jogo 1x0 Para a nossa salvação Gol do GG Porque primeiro Primeiro aí Somente a Copa Temos que ficar Temos que ficar Póxima Teste